Fala galera, eu sou o Dre e bem-vindos mais uma vez. Gente seguinte, estamos dando continuidade aqui na nossa série de Rayman Legends. Queria agradecer a todos que estão acompanhando e deixando comentários e também queria pedir por gentileza que vocês já deixem o like no vídeo aí no começo antes da gente iniciar aqui as fases do jogo, beleza? Então, antes de entrar nesse quarto mundo, que é o Vintilão Submarinos, eu vou abrir aqui essa maletinha porque vocês comentaram pra eu fazer aquelas raspadinhas do bilhete da sorte, né? Que eu esqueci de fazer desde o começo da série. Então, pelo jeito, mano, olha, tem 43 bilhetes aqui. Eu não vou raspar todos, senão vai ter um vídeo só raspando bilhete aqui, tá ligado? Vamos raspar aqui, ó. Eu nem sei pra que serve isso daqui na real. Você acaba de ganhar 500 lunes. Ah, isso daqui serve então pra dar alguns prêmios aqui no jogo pra gente, é isso? Vamos raspar mais um. Vou raspar uns 3 ou 4 aqui e daí a gente continua as fases do game de fato, beleza? Pra gente não demorar tanto. Você acaba de ganhar uma criatura. Aí tem uma parada ali que tá escrito Back to the Origins. Origins é o nome do game anterior, né? Será que abre alguma coisa, algum conteúdo do game anterior, é isso? Respondam aí, vocês que são mais viciados em Rayman do que eu. Só pra eu saber do que se trata essas paradas aqui, ó. Ganhei mais mil lunes. Que da hora, eu não sabia que isso daqui abriu conteúdos, tá ligado? Eu não sei porquê, mas na minha memória isso daqui eram só, tipo, coletáveis que iam servir pra alguma galeria de arte do jogo. Mas pelo jeito não. Eu vou abrir mais um e daí a gente vai lá pras fases, né? E daí depois a gente fica só abrindo aqui, sei lá, faço uma live pra gente fazer umas paradas que sobraram no jogo. Inclusive, abrir esse restante dos bilhetes, né? Aqui, ó. Nova pintura de volta às Origins. Desbloqueada. Ah, beleza. Também abre umas pinturas, né? Mas eu não vou entrar nisso agora, porque agora o que interessa pra mim mesmo são as fases do game aqui do quarto mundo, né? Que a gente vai entrar nesse exato momento. E continuem deixando perguntas pra que eu possa ir respondendo enquanto eu jogo. Eu separei algumas perguntas aqui que vocês deixaram. Eu agradeço aí pela força, valeu mesmo. E será que essas fases aqui vão ser complicadas? Ó, as duas primeiras são duas caveirinhas ali, né? De dificuldade. Depois tem três, quatro, quatro, cinco, cinco e quatro. Beleza. É, normalmente as mais difíceis sempre ficam pro final mesmo. Mas vamos começar ali pela primeira. Vou jogar com o próprio Rayman. Vamos entrar então na misteriosa Ilha Inflável. Daqui a pouco começo a ler as perguntas. E eu queria aproveitar e perguntar pra vocês. Ah, vai falar que é fase de água. É fase que tem que nadar. Não acredito, velho. Não é possível. Olha que cenário bonito, cara. É fase que eu vou ter que nadar. Nossa, não sabia que o Rayman tinha fases aquáticas. Beleza. Inclusive, assim, gostei bastante delas, né? Apesar de eu não curtir muito fases na água. Mas eu tô achando essas aqui bonitas. Tem uma coisa pra cá? Meu Deus, tipo, é muito grande, tá ligado? O cenário. Então eu tô meio perdido aqui ainda. Vamos pegar aqui os... Os queridos Lums. Pra cá tem alguma coisa também. Meu Deus, que confusão, velho. Ai, deu um bug na cabeça aqui. É muita cor, muita coisa aparecendo na tela. Droga, não peguei o Lum na ordem certa ali. Pra cá tem mais coisa? Não, acho que o caminho é lá onde eu tava indo mesmo. Então, beleza. É porque eu pensei se no começo, assim, da fase já fiquei perdido. Imagina no restante dela, né? Mas pelo jeito é por aqui mesmo, certo? Vamos que vamos. Vocês sabem que eu não sou tão fã, né? De fases na água. Eu não posso bater enquanto tiver essa luz, é isso? É, eu não vou experimentar. Porque pelo que eu entendi ali, eu não posso... Ir até os Tine Seas quando aquela luz estiver acesa, né? Beleza, o que que é isso aqui? Ok. Nossa, eu comecei a falar alguma coisa pra vocês. Antes de iniciar a fase. Mas quando eu vi que era a fase na água. Eu fiquei tão nervoso que eu até esqueci do que eu tava falando. Mas enfim, daqui a pouco eu acabo lembrando do que era. Vamos lá. Ó, sabia. Já tem o primeiro... Provavelmente é um bônus já, né? É o primeiro bônus aqui. Desse mundo. Vamos lá. Nossa, esse bichão aí lembra aquele bicho do... Eita, do... Do Mario 64, tá ligado? Eita. Soltou um tiro em mim ali que eu nem vi de onde veio. Aquela enguia do Mario 64. Eu tinha... Eu morria de medo daquela enguia do... Do Mario 64 quando eu era pequeno. É, eu não posso, ó. Não posso deixar aquela luz me acertar. Porque daí, senão, o negocinho ia ficar atirando em mim. Era isso mesmo. Eu vou aproveitar aqui, ó. Pra ler a primeira pergunta. Já que eu esqueci o que eu tava falando no começo do vídeo. Que é o seguinte. É a pergunta do meu brother, Sávio Parma. Um abração aí pro Sávio. Ele perguntou quais são seus desenhos animados favoritos. É uma boa pergunta, cara. Eu já assisti... Nossa, assisti muito desenho na minha vida. Gosto muito de desenho, né? Sei lá, assisto desenho animado desde... De quando eu era pequeno. Eita, peraí que o bagulho me viu aqui. Tá. É... Mas se for parar pra pensar em desenhos animados recentes. Que eu mais gosto. Opa. É... Tem um que tá bem fresco na minha cabeça. Que é o Castlevania da Netflix. Ele é um desenho que... Ele é pesado, assim. Ele tem bastante violência. Tem bastante cenas de ação. Bastante combates e tal. Ele é muito bem feito. Eu sou fã de Castlevania. Não conheço todos os games do Castlevania. Mas eu sou muito fã do Castlevania Bloodlines. Que eu jogava do Mega Drive. Então... É um jogo que me marcou bastante. Por isso que eu fiquei com vontade de assistir essa série. Tá ligado? E mano, a série é muito boa. Nossa, é muito boa mesmo. Tá ligado? É uma série que eu recomendo. Pra todo mundo que busca, assim. Tipo, desenhos animados mais adultos, assim. Mais maduros. Tá ligado? Então, é uma série muito foda. Outro desenho animado que eu também assisto todo ano. Todo ano eu tenho que assistir ele pra matar a saudade. É o desenho do Guerras Clônicas, do Star Wars. Não o 3D. Tem o Guerras Clônicas feito em animação em 3D. E também o Guerras Clônicas em 2D, né? Que é o... Do mesmo desenhista do Samurai Jack. Do Tartakovsky. Ele é um desenho que, se eu não me engano, lançou em 2003. Nossa, eu ouvi um... Um Tim Cid pedindo ajuda aqui, cara. Preciso achar ele. Ah, tá aqui, ó. Então, ele é um desenho do Guerras Clônicas lançado em 2003. Entre o filme do ataque dos clones e a vingança do Sith. Então, ele conta o que aconteceu nesse meio tempo, assim, né? Hoje em dia, se você assistir esse desenho, acho que a Disney já não considera ele mais canônico, né? Ou seja, os acontecimentos dele não fazem mais parte da linha oficial de Star Wars. Se eu não me engano, posso estar falando besteira. Mas a última coisa que eu vi sobre esse desenho foi isso. Olha, sabia que tinha... Opa! Sabia que tinha alguma coisa aqui, mano. Certo, beleza. Tirando esses desenhos animados que eu falei, do Castlevania e do Star Wars. Outro desenho que eu sou bem fã também. É o desenho do Homem-Aranha. Ah, não. Não atira em mim, não. Tenho que me acostumar ainda com essas luzes aqui, cara. Tô tentando jogar e responder vocês ao mesmo tempo. Daí eu tô perdidinho. Ah, acho que tem uma parada escondida pra lá. Quer ver, ó. Deixa eu dar a volta de novo aqui. É, o desenho do Homem-Aranha que eu ia comentar com vocês, né. Que eu sou bem fã e que eu recomendo. É o Homem-Aranha de 2008. O espetacular Homem-Aranha. Eu sei que muita gente vai falar, Ah, não. Mas o melhor desenho do Homem-Aranha é aquele lá dos anos 90 e tal. Mano, aquele é muito bom. Ele é muito nostálgico. Eu já assisti aquele desenho inteiro também. Eu curto ele. Porém, na última vez que eu fui reassistir ele, eu já acho que ele não envelheceu tão bem. Tá ligado? Então, uma coisa que me incomoda muito nesse desenho do Homem-Aranha dos anos 90 é que pra censurar o desenho na época que ele foi lançado, se vocês pararem pra analisar, o desenho não tem nenhum momento em que o Homem-Aranha dá soco em algum vilão. Tipo, não tem soco. O Homem-Aranha não podia socar em um vilão. Então só tem momentos que ele pula no vilão ou que ele dá, sei lá, um mortal e acaba dando um chute, mas soco não tem nada, tipo, na série, tá ligado? Pelo menos do Homem-Aranha pros vilões. E quando eu era pequeno eu meio que nem percebia isso. Mas, hoje em dia, assim, é uma parada que eu me incomodo, tá ligado? Porque eu gosto muito das lutas, né? Nossa, eu ouvi um bichinho chorando. Será que tá aqui pra cima? Não, eu já vim daqui. Hoje em dia, acaba me incomodando muito porque eu gosto bastante das lutas que tem nos desenhos do Homem-Aranha, né? Eu acho que é pra cá, ó. Exatamente. Eu preciso ficar ligeiraço aqui. Tá, ok. Beleza, os desenhos que eu tenho, assim, em mente são esses três que eu citei. Eu também gosto de Samurai Jack, mas Samurai Jack é um desenho que eu nunca assisti inteiro, tá ligado? Sempre faltou, assim, alguns capítulos e tal. Eu só assistia Samurai Jack quando eu ia na casa da minha avó porque minha avó assinava TV a cabo, né? E lá tinha Cartoon Network. E quando eu ia lá, às vezes passava. Ó, temos mais um bônus aqui. Mas, hoje em dia, tem ele completo no HBO Max. Então, eu tava reassistindo Samurai Jack no HBO Max. Ai, eu vou tomar um tiro desse bicho. Não, não vou, não. Só ficar ligeiro aqui. Beleza, consegui. E pra quem curte, né? Desenho com bastante artes marciais, com bastante luta, assim, e tal. Bastante chefes, né? O Samurai Jack é uma boa recomendação. E não só o Samurai Jack, mas eu falei de artes marciais e eu lembrei do desenho do Jack Chan. Lembra das aventuras do Jack Chan? Cara, esse desenho era espetacular também. Hoje em dia, eu não sei se ele tem disponível em algum lugar pra reassistir. Mano, que caminho que esse bicho vai fazer aqui, véi? Tem que seguir o fluxo aqui. Eu não deixei nada pra trás? Tomara que não. Ah, aqui acabei a fase já. Peguei tudo? Ah, só faltou lums, né? Eu não peguei 600 lums, mas ok. Depois a gente vê isso aí. As aventuras do Jack Chan, muito bom também. Igual eu falei pra vocês, eu não sei hoje em dia onde tá disponível. Se pá, não tem nenhuma plataforma que esteja disponível pra reassistir. A não ser no YouTube aí, né? Tipo, alguns canais aí que disponibilizam. Mas era muito bom também. E acho que são esses, assim, os meus preferidos que eu lembro. Agora. Beleza, passamos aqui a primeira fase. Normalmente, se vocês repararem, a primeira fase de todos os vídeos que eu tô trazendo aqui no canal, normalmente é a que eu mais demoro. Porque como eu fico, às vezes, sei lá, alguns dias sem jogar pra gravar de um vídeo pro outro, eu acabo meio que reacostumando aqui com os controles, tá ligado? Vamos entrar aqui, então, na Não Siga as Luzes. Vamos entrar de uma vez, porque eu pretendo fazer, sei lá, até metade desse mundo nesse vídeo, e depois a gente finaliza esse mundo no próximo episódio, né? Eu ia falar, nossa, tomara que não sejam... O que é isso? Olha, já tem... Já tinha uma porrada de lume escondida ali. Tomara que não seja todo vídeo que eu tenha que... que ficar nadando, né? Em fase de água. Eu não gosto de fase de água. Ih, agora essa fase aqui vai começar com seus... Com esse lance de ficar escondendo as coisas atrás das caixas? Virou crash esse negócio aqui agora? Pera. Não sei, tô... Tô sentindo... Ah, velho. Tô sentindo que tem alguma coisa em cima dessa caixa aqui, mano. Mas nem dá pra subir ali, né? Tá ligado? Tô sentindo que ali pra cima, se eu pular, vai ter algum caminho, mas acho... Ah, não. Não vou me arriscar, senão eu vou morrer. Vixi. Essas fases vão ser meio chatinhas que tem esses negócios aqui. Olha lá, algum poderzinho novo que eu vou ganhar agora, hein? Ah, não. Esse bicho só vai atrapalhar. Pressione triângulo pra fazer o botão apertar. Ah, tá. Tá, mas é que eu... Como que eu volto aqui? Será que eu consigo voltar? Acho que eu deixei coisa aqui, ó. Não, não deixei não. Beleza. Tá, ali pra cima. Espero que não tenha nada. Acho que agora, conforme eu for passando, né? Chegando nas últimas fases, acho que vai ter coisas mais escondidas do que nas fases anteriores. Então é bem provável que pode ser que eu deixe alguma coisa passar. Eita! Ah, eu não posso derrubar esse bagulho. Porque eu tenho que salvar o T-N-C aqui, ó. Beleza, sorte que foi o primeiro. Pra cá não tem nada. Espero que não. Vamos continuar. Ó, tem um... Tinha um T-N-C ali, coitado. Os bichos ficam batendo nele, mano. Sem dó, velho. Rayman é o mestre do parkour. Vamos que vamos. Certo. O que esse bagulho faz? Tá. Peraí que eu acho que tem coisa ali, hein. Como que eu faço daqui? Será que não tem coisa ali pra cima? Não, não tem. Beleza. Só continuar aqui, então. Peraí que eu faço aqui. Oita. Acabei de... Acabei de perder o coração que eu peguei, mano. Que droga. Olha, achei o bagulho aqui. Achei um T-N-C pra eu salvar. Olha, quase me matei ali. Peraí. Pra cá não tem nada? Não. Pra cá não tem nada. Pô, difícil essas fases aqui, hein. Quer dizer, não é difícil, difícil, mas é. Tem que pensar muito. Cara folgado, né. Tem que ficar pensando. Não quer jogar o jogo. Certo, pra cá. Sempre acho que pra cima ali vai ter alguma coisa. Ok. Tá, aqui não tem nada também. Ó, e deu tempo ali ainda. O que que eu tenho que fazer aqui? Eita, quase. Tem que seguir o balanço aqui dessa lata ali, né. Desse martelo, sei lá. Não acho que... Puta, mas eu acho que ali pra cima tem alguma coisa, velho. Será que não tem? Ah, não sei. Vamos entrar aqui. O que que eu achei aqui? Achei um bônus. Beleza. O que que eu fiz? Nossa, eu prestei atenção na alavanca. Nem vi como que eu morri. Vamos voltar aqui. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá que eu consigo. Uma hora eu consigo. Eita, foi assim que eu morri. Agora eu entendi como que eu morri. Tá. Tem que ficar ligeiro aqui, mano. Nossa, agora eu tenho que prestar atenção em um monte de coisa. Beleza. Deu certo. Nossa, eu tinha até esquecido que isso aqui era um bônus. Eu achei que era uma parte da fase. Ok. Eu pulei o primeiro bônus. Que droga. Caraca, pior que eu não faço ideia de onde que ficou esse bônus, mano. Ué, e agora aqui? Ah, que triste. Ué, o que aconteceu aqui? Hum, então era assim. Tá, salvei o Team C ali. Aqui tem alguma coisa escondida. Não tem? Tem. Beleza. Ok, como que eu vou passar isso aqui agora? Tá, tem que ser ligeiro aqui. Beleza. Mais um Team C. Nossa, eu deixei quantos? Deixei dois pra trás, velho. Pior que eu acho que foi numa daquelas partes que eu falei pra vocês que eu achava que realmente tinha um Team C pra cima, tá ligado? Deixa aí nos comentários pra eu saber aonde que eu perdi. Que depois a gente volta pra ver aqui, né? Agora não dá mais tempo. Essa aqui acho que é a fase que eu mais deixei Team C pra trás, porque nas outras fases se pá, tem uma que eu passei que ficou faltando um só. É, e essa daqui foi dois. Que pena. Agora vamos aqui no resgate de Úrsula. Enquanto isso, eu vou já ler um outro comentário pra eu ir respondendo. Se bem que é melhor eu ler o comentário na próxima fase, porque essa daqui é fase de... o dojo do ninja deve ser fase tipo de perseguição, assim, aquelas fases que a gente tem que correr, né? Resgate último Team C antes que o tempo se acabe. Você tem 120 segundos. É, essa daqui é a fase sob pressão, tá ligado? O quê? Tá, acho que eu entendi. Tô meio ferrado aqui, viu? Porque eu já demorei muito no começo ali. Ué? Caraca, velho. Acho que não vou dar conta desse aqui não, mano. Ai, não. Beleza. Nossa, essas do vento eu odeio, mano. Tá. Ai, droga. Caralho, esse é o vídeo mais em silêncio de toda a série do Rayman. Vai, como é que eu faço aqui? Falta um Team C ainda, né? É esse aqui. Ah, consegui. Nossa, achei que ia ter que fazer tudo de novo, mano. Gostei dessa dinâmica. Não tinha aparecido nenhuma fase ainda, assim, com essa dinâmica, né? De, tipo assim, contar o tempo ali, né? De ir contra o tempo e de ter que salvar os Team C e tal. Eu abri a Ursula ali pra jogar, mas eu não vou jogar com ela agora. Vamos continuar com o Rayman. Achei da hora o capacete ali. Beleza. Vamos voltar e vamos pra terceira... Terceira não, quarta, né? Essa daqui foi a terceira fase. Agora a gente já vai para a quarta, que é a Mansão das Profundezas. E eu vou ler a pergunta enquanto isso, que é a pergunta do Gustavo Santana. Ele perguntou o seguinte, deixa eu pegar o coração aqui. Beleza. Você, como youtuber, está satisfeito com as suas conquistas? Qual meta você pretende atingir? Beleza. Essa pergunta aqui, ela é bem complexa. Ela seria, sei lá, digna de responder em alguma live ou em algum vídeo separado da série. O que eu fiz? Não, não. Volta, volta, volta. Tem coisa ali pra trás. Mas, já que perguntou aqui, né, durante a série, eu vou aproveitar pra responder aqui. Aqui, será que eu morro? Não. Pra que lado eu vou? Eu sou canhoto, então eu vou pra esquerda. Mas, já que você perguntou aqui, né, vamos responder aqui mesmo. Talvez seja a questão, assim, mais séria que vocês vão ver eu respondendo de todas as perguntas, que normalmente eu acabo sendo bem humorado pra responder as perguntas. Mas, esse assunto que você perguntou em específico é um assunto que está me... me... digamos que me atrapalhando um pouco, me assombrando um pouco nos últimos meses, que é sobre minhas conquistas no YouTube, né. Pra quem não sabe, eu tenho um canal aí já faz uns 6 anos. É, já completou 6 anos de canal. E, mano, eu não sei o que tem que fazer aqui. Só um minutinho. Antes de eu responder, deixa eu pensar aqui. Como que eu desativo essa bagaça, essa luz aqui? Ué? Tá, não sei. Vamos ver. Mano. Caraca, eu não sei. Eu achei que tinha que quebrar, sei lá, as lâmpadas, tá ligado? É que eu nunca tentei passar por esse rainho pra ver o que acontece, né. É. O que eu imaginava mesmo. Não sei como que pega aquele T-C ali atrás. Depois a gente vê. Mas, enfim, sobre a sua pergunta, recentemente eu venho venho ficando um pouco frustrado com com tudo que acontece na minha trajetória assim de youtuber, né, com o canal em si. Porque apesar de ter muita gente que me segue, que gosta do meu conteúdo, que eu consigo, tipo, enxergar isso, né. A galera que que tá sempre ali assistindo, a galera que é fiel mesmo ao canal e todo vídeo que eu posto, mesmo que às vezes não seja de um assunto específico que a pessoa goste, mas ela tá sempre ali pelo menos pra dar uma uma força, né, uma moral. Mas é... eu considerava que com seis anos de canal e trazendo vídeos cada vez, assim, com mais roteiro, cada vez com com mais, por exemplo, eu sempre busco trazer com mais qualidade, que o canal ia tá maior e também que o canal ia tá me gerando mais frutos, assim, financeiros, né. Ou seja, que eu pudesse viver... Eita! Viver do YouTube como uma fonte de renda ali, tipo, estável, né. Digamos assim, que o YouTube realmente fosse um trabalho, tá ligado? É, tem muita gente que acha que por se tratar de gameplays, se tratar de assuntos, assim, relacionados a games e tudo mais, que o que a gente faz aqui no YouTube é muito fácil, assim, tipo, ah, o cara tá falando sobre, tipo, coisa que ele gosta e tudo mais, porém, a produção, né, de tudo isso é o que leva bastante tempo, assim, é o que dá mais trabalho, então, fazer os... desde o roteiro, antes do roteiro ainda, né, desde a pesquisa do conteúdo até os roteiros e tudo mais, inclusive eu tenho o meu brother Conrado que me ajuda nos roteiros e ele também sabe que não é fácil, e tal, depois a gente produz o vídeo, faz toda a edição, sempre que eu aprendo alguma coisa nova pra usar de efeito e tal, de transição, eu sempre busco colocar nos vídeos pra cada vez sair com mais qualidade, porém, mesmo assim, não é o, digamos assim, o suficiente pra que o canal não fique estagnado às vezes, né, que o canal vira e mexe, ele para de crescer simplesmente, assim, mesmo que eu lance vídeos, já experimentei lançar vídeos todos os dias, quando eu estava fazendo lives com o Conrado, a gente estava lançando dois vídeos por dia, e por incrível que pareça, foi o mês que menos me deu retorno, então, ai droga, peraí, beleza, então, é complicado porque a gente acaba, ai morri, a gente acaba morrendo não, a gente acaba desanimando, de certa forma, não desanimando, mas ficando desmotivado de fazer, de continuar fazendo e trazendo conteúdo sempre assim, porque a gente, até durante a edição, até durante a produção, a gente começa a pensar duas vezes, tipo assim, nossa, mano, vai dar muito trampo isso daqui, e será que vai valer a pena no final das contas, é difícil você também fazer só por hobby, porque no começo do canal realmente era um hobby, eu nunca imaginei que um dia eu teria vontade de trampar com isso, só que hoje em dia, que até no meu trabalho à parte do do YouTube, eu me tornei videomaker, eu sou um editor de vídeo, então, eu não consigo mais enxergar as edições de vídeo que eu faço aqui pro canal, como simplesmente, tipo, sei lá, uma brincadeira mais, sabe, só um hobby, ah, mano, sério que eu, ai, ai, ferrou, caraca, mano, eu tô respondendo vocês e não tô conseguindo prestar atenção, peço desculpas aí que esse assunto me abala um pouco, tá ligado? Mas, enfim, soube, então, meio que resumindo, né, pra resumir aí a sua pergunta, que você perguntou se eu tô satisfeito com as minhas conquistas, é, não vou mentir, eu acho que não, por enquanto não, assim, acho que falta eu alcançar muita coisa, eu acho que eu evoluí, sim, dentro desses últimos anos, né, como youtuber, mas foi pouco, sabe, tipo, seis anos de canal crescer, tipo, assim, sei lá, tô com quase 12 mil agora, pelo menos na época que eu tô gravando esse vídeo aqui, tô com quase 12 mil, né, não sei quando que vocês estão assistindo, mas crescer isso, eu sei que, assim, eu acho que eu tinha potencial pra ter feito muito mais, tá ligado? pra ter feito acontecer muito mais, e não foi isso que aconteceu, então eu fico meio triste nesse sentido, eu acho que essa série aqui mesmo do Rayman, eu tô fazendo porque eu gosto desse jogo, eu sei que tem alguma galera me assistindo aí, mas pra um canal de 12 mil inscritos, é, pegar, tipo assim, uma série que tem aproximadamente de 150 views a 200 views por vídeo é pouco, tá ligado? Então, pensando financeiramente essa série aqui acaba não me ajudando muito, assim, né, com o canal, mas eu faço porque eu realmente gosto do feedback de quem tá assistindo e eu também continuo curtindo jogar videogame. Nossa, sério, eu falei muito, tá ligado? Então, desculpa aí, às vezes vocês só queriam vir aqui pra se divertir e eu acabei falando de um bagulho que ficou muito mais sério do que eu imaginava. Acho que você fez uma outra pergunta aqui, você também, pra complementar essa sua pergunta, né, você fez assim, qual meta você pretende atingir? E a meta, basicamente, eu acabei respondendo sem querer aí, né, que é justamente a minha meta era conseguir viver do YouTube, né, financeiramente, ou seja, que o YouTube realmente se tornasse meu trabalho principal. Pra quem não sabe, eu trabalhava numa agência de marketing junto do canal, né, ou seja, além de fazer os vídeos pro canal, também fazer os vídeos pra agência, porém, eu acabei sendo demitido em 2021, por conta da pandemia e tal, a agência acabou perdendo muito cliente e daí eu fui um dos sorteados ali que acabaram sendo demitidos, né, na época eu lembro que fiquei meio desesperado porque eu falei, mano, agora o YouTube tem que dar certo, mas que foi quando eu comecei a postar vídeo sempre, assim, muito, muito vídeo e pra minha surpresa de forma negativa foi aí que eu vi que não, o YouTube tá longe ainda de ser a minha fonte de renda e então é isso, acho que a minha a minha maior motivação, motivação não, o meu maior desejo assim é que o YouTube um dia quem sabe se torne aí ah, mano, o que eu encostei no espinho? Nada a ver ali que o YouTube se torne aí minha fonte principal de renda, mas conforme o tempo vai passando fica cada vez mais difícil de acreditar, tá ligado? Então, vamos ver, vamos ver como as coisas vão ser, eu torço pelo melhor tem alguém me chamando aqui pedindo help, véi tá, vamos tomar cuidado aqui tá, tinha um team sisinho aqui, beleza opa, agora vão ter outros team sis na volta, né, eu não tinha entendido porque eu tinha deixado um monte de team sis passar lá, mas depois fez sentido, eu tinha que primeiro desativar as luzes, né, a energia pra daí depois eu conseguir salvar os team sis, mas calma que acho que não é por aqui não, trancou a porta vamos lá, salvei mais um, ai droga, aqui vai ser chato, tá, tá, não foi tão chato, mas eu preciso alcançar, como que eu vou alcançar ali em cima, ok, ah, era por aqui, acho que tinha um team sisinho aqui, acho que tinha um team sisinho aqui, não, não é, ah, era aqui em cima, beleza, vamos voltar então, lembrando que ainda falta um bônus pra, uma fase bônus ali, né, pra eu achar, e acho que mais um ou dois team sis, e eu estou sem corações, ou seja, um hit, estou muerto, mas acho que é aqui que vão ter os team sis finais, e cara, não tem nada pra cá? Não, tá, ok, ok, ah não, nossa, eu segurei R2, pra andar, tá, vamos lá, essa parte não é tão difícil quanto eu imaginava não, é, só falta um team sis bônus, mas viu, eu acho que eu perdi esse team sis bônus aí, viu, eu acho que ele ficou pra trás, que eu duvido que vai ter um bônus aqui, assim, nem parece, parece que é final de fase isso aqui já, deixa eu prestar atenção que eu tenho que fazer aqui, mano, ô louco, eu achei que não chegava até embaixo, nossa, eu vou ter que ser muito rápido ali, certo, aqui, só esperar um pouquinho, descer, é, aqui eu vou ter que ser muito rápido, eita nóis, agora o bagulho vai ser treta, ou não, tá, até onde que esse bagulho aqui desce, ai meu deus, quase, segurei R2 ali, quase morri, nossa, a L, acordou aqui, puta susto que ela me deu, velho, acabou, né, acabou, putz, eu realmente, deixei um bônus pra trás, que eu não, não sei onde ficou, enfim, ó, já estamos com quase 40 minutos de vídeo, mano, eu só respondi duas perguntas, eu me estendi muito na resposta de uma delas, então, vou deixar o restante das perguntas, pra gente responder, depois, beleza, no próximo episódio, eu acho que no próximo episódio, eu consigo fazer o restante, eu ia falar dessa Warp Room, já tô com um Crash na cabeça, desse mundo aqui, ah, e abriu ainda mais uma de corrida aqui, não vou fazer agora, senão vai ficar muito longo o vídeo, beleza, mas gente, é isso, espero que vocês estejam curtindo aí, a série, agradeço a todos que estão acompanhando, e vamos que vamos, galera, vou ficando por aqui, valeu, e até a próxima. até a próxima. E aí, Obrigado.